Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um aplicativo para estar fazendo colagem de fotos. Então se você deseja fazer várias colagens aí de fotos diferentes, eu vou estar mostrando duas formas desse aplicativo. E lembrando que o link dele vai estar na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando. Então vou aqui abrir o aplicativo, pessoal. Primeira opção que eu venho aqui tem essas aqui de colagem, editor, estilo livre, modelos e espelho. Pessoal, eu gosto particularmente de usar essa daqui de colagem e essa aqui de estilo livre. Vou estar mostrando pra vocês essas duas opções. Então eu vou clicar aqui em colagem e vou escolher aqui umas fotos só como demonstração mesmo bem bacanas pra vocês verem. Então coloco aqui em próximo, eu selecionei as três, você pode selecionar muito mais. Agora eu vou fechar o anúncio. Fechei, olha que bacana. Então você pode vir aqui. E colocar do jeito que você quiser. Lembrando que essas opções aqui, pessoal, são opções gratuitas. Tem várias mostras aqui no início. São opções gratuitas pra você estar escolhendo. Vou só colocar aqui como exemplo pra vocês verem. Bacana que só... E aqui onde tem esse Pro são versões paga. A não ser que você queira pagar, você usa essas versões aqui. Eu tô mostrando as gratuitas, né? Que tem aqui o diversas pra você estar escolhendo. E aqui, pessoal, você clica em salvar pra fazer sua colagem. Lembrando que eu vou mostrar outras coisas que tem aqui como moldura. Se você quiser aqui mudar e tal. Se tem aqui proporção pra você mudar o jeito que você quer. Como é que você quer. Se é pros stories, se é pra feed. Onde é que você vai postar que combina mais. Se for pra story, combina sim também. E aqui, pessoal, tem o texto. Se você quiser digitar algo, colocar alguma declaraçãozinha, dependendo da foto. Você pode estar digitando aqui nesse A. Tem um teclado disponível. Você digita e seleciona o texto. Como eu tô mostrando só como faz a colagem de foto pra não ficar muito longo. Aqui tem os filtros. Se você quiser mudar o filtro da foto, clarear. Você que sabe. Tem aqui, vou colocar nenhum mesmo. Tem a questão também de ajustar, contraste e tudo mais. Então, pessoal, pra estar salvando, clica aqui em salvar. Vou clicar aqui em salvar. Ficou salvo na minha galeria. Automaticamente você volta lá. Tá salvo na sua galeria também. Agora eu vou voltar pra mostrar outro estilo. Clico aqui em descartar. Fecho as fotos que selecionei. Lembrando, você pode selecionar quantas você quiser. Então, volto aqui e clico aqui nesse estilo livre pra você ver outro modo de colagem bem interessante. Vou escolher aqui de novo. Vou escolher aqui várias fotos aleatórias só pra você ver como é que fica. Vou fechar. Não vou escolher essas aqui. Vou escolher várias fotos aqui de bebê. E você vai ver como é que fica. Vou fechar. Olha que lindo, pessoal. Então, você clica aqui em moldura. Se quiser mudar a cor da moldura. Do jeito que você quiser. Esse modelo aqui de colagem eu gostei bastante. Tem aqui proporção. Novamente. As mesmas funções daquela. E aqui também, se você quiser mudar o fundo. Se você quiser colocar foto. Se você quiser personalizar com foto. Você também pode colocar. Vou mostrar aqui. Ó. Fica muito fofo. Como também pode colocar a cor. Se não deseja colocar foto. Você escolhe aqui. Então, é isso, pessoal. Pra estar salvando do mesmo jeito. Clica aqui em salvar. Fica na galeria do seu celular. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.